E aí Salve, salve galera, beleza? Bem vindos ao canal E-Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece De novo, eu to gravando, eu to gravando tudo hoje, quase tudo hoje né Galera, é o seguinte, tem um canal mexicano que chama Sem Medo Omar Crew Eu vou fazer um react desse canal, eu ainda não vi praticamente nada desse canal Aí eu falei, vou fazer um react, vamos ver né, o que se trata, o que se ta dizendo aqui O nome do vídeo é o que está no espelho, é o Hotel de los Empedrados Tá, é mexicano canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, não esquece de deixar o like, ativa o sininho Vamos lá pro vídeo? Bora pro vídeo Bom, este hotel foi utilizado por uma pessoa que pertenecia a um dos grupos delictivos Mais sangrientos de México E aqui desaparecia a as mulheres e seus inimigos Se hallou uma mulher emparedada Se hallou uma pessoa dentro de um... Uma pedra, a qual agora vão ver como estava ele dentro dessa pedra de cemento E muitos corpos mais A longo de vários anos Este foi o lugar onde a gente desaparecia Assim é que já se imagina Bom, é um hotel onde... Que um cara, ou tipo, membro, não sei se é de uma gangue Se é de um grupo terrorista, não sei Ele, e muito sangrento E levava, acho que as mulheres e os inimigos pra esse lugar E as pessoas desapareciam Eu não entendi direito se as pessoas sumiam na construção Tipo assim, eram... Colocada no meio da parede e chumbado, sabe? Concretado Estarão na energia Se diz que há um caminhão Allá, de aquel lado Enterrado O deixaram com gente E as autoridades Até agora não estão escravados Mas dizem que está um caminhão Allá atrás Que trajeron, fizeram o ódio E o colocaram completamente com gente Assim é que... Este lugar está pesado Ahorita les vou mostrar a piedra onde... Dentro estava um homem Temos um pouco de ruido afuera, mas vale a pena o lugar, eh? 20 minuto de vida Se ela te pica 20 minuto de vida Se ela te pica 20 minuto de vida Se ela te pica E tem uma porrada... É um barulho. O que aconteceu? Não me escutou? Sim. Não me enganou? Não me enganou. Olha, está no espelho. Ai, do manches. O que aconteceu? É, ele tinha falado que eles iam mostrar o lugar onde tinha uma pedra, né? Onde tinha um corpo dentro de um homem. Não sei se é essa a pedra. Foi achado o cara dentro. Olha, aqui estava a lombra dentro, ó. E aí está o pantalão. Não manches. Vê como não tinha nem paredado. Tipo assim, eu não sei a veracidade disso. Eu não sei a veracidade disso, né, cara? Mas se for, é cruel, né, cara? E estava uma pessoa dentro que... Tipo, eu não duvido, sabe? Porque realmente o México é um país muito violento também, né? É um país muito ligado aos mortos, né? E um país muito violento. Como rompido tudo para sacá-lo? Está a sua cabeça. É um molde de uma pessoa. É um molde. Está... Está errado? Por que o que iria? O que é que é que é que é que é? O que é 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 É tipo assim parece realista mesmo é é porque se a gente parar para pensar né parece realista é né eu sei se é mas a gente para pensar porque que um negócio desse ia ia estar aí dentro, aí em cima, né? Pelo que eu entendi, ele subia a escada, né? Sei lá. Parece que tem pelo aqui, ó. Como supostamente havia um cuervo, este, venimos con Mario, ele é aqui no lugar, e obviamente, pues, supo de las autoridades de primera mano que sacaron aqui el cuerpo y todo lo que... Hay una pared donde estaba una muchacha. Unas escaleras. Unas escaleras, ¿verdad? Donde estaba una muchacha también. Se dice que, este, no le hicieron nada, únicamente la... la metieron allí viva y hasta que se murió, la sacaron como momia, después de cinco años. Dios Espíritu Santo, en este lugar. ¿Qué dijo? Dios Espíritu Santo, en este lugar. Muy fácil de escuchar, ¿no? Poxa, você vê os vídeos, por exemplo, do Machado que pega os EVPs. Cara, tem EVP que ele pega que eu não consigo entender, para mim, não é compreensível. Eu não sou treinado, né, com o ouvido. Então, para mim, é difícil de entender. o Dr. X, ele pega um pouco melhor, o Eric também tem dificuldade. Se assiste um vídeo desse com EVP tão nítido, que nem esse, o do canal do Eric é nítido, mas não é assim. Não é desse jeito. ¿Qué dijo? ¿Alguien qué? Sobre los gritos. No aquí, pero eso fue dentro, ¿no? Sí. Pero dijo alguien qué. Ó, todo mundo com estabilizador DJI, ó, Osmo 3, Osmo 4, Osmo 4, É otro padrón, gente. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? No, 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 no. Estou chamando a atenção, porque dá muita diferença na hora de filmar. Eu tenho um Osmo 4. Há muita diferença na hora de filmar. A estabilidade, não fica aquele negócio tremendo, por... Eles precisam pensar nisso aí também, né. Alguien dentro, ¿no? Dos. Ah, espérense. Tengo um ojo, como se... Ay, güey, se movió, se movió, espérenme, espérenme. Se viu um ojo en el espejo y se desapareció, güey. Como... Como si alguien estuviera asomándose en el... Ay, cabrón. Ah, no es, no. Está alguien... Ya mató aquí a cagada, aquí, ó. Viu? Cabrón. Está alguien como asomándose en el espejo, ¿eh? Ó. Y tiene movimiento. Está alguien como asomándose en el espejo, ¿eh? Ó, ¿cá está viendo a imagen aquí, ó? Y tiene movimiento. No, espéren. Tengo un ojo. Está viendo, ó. Como si... Ay, güey, se movió, se movió. Espérenme, espérenme. Se viu un ojo en el... Sumiu, ¿beleza? Isso aqui é algum reflexo, é alguma imagem que a lente pega, mas ela pega dependendo do ambiente que ela está. Então, é como se fosse um chroma key. Então, por exemplo, o meu chroma key, vocês estão vendo aí como é que ele está. É a mesma coisa. O que acontece nesse caso aqui? A imagem, ela aparece quando a câmera tenta corrigir com foco alguma coisa. Então, por exemplo, ela sumiu. Só que vocês vão perceber que quando ele passar o braço, acho que aqui na frente, ela volta a pegar. Por quê? Ela reajustou o foco. Então, ela volta a pegar o que ela estava pegando. Não tem nada a ver com que ela está pegando alguma coisa ali. Não tem nada disso. É o ajuste focal da lente que acabou fazendo alguma coisa aparecer ali devido à luz e tal. Né? Uma mancha e tal. Só que a mancha sumiu. E na hora que ele movimenta, que a lente tenta corrigir de novo, ela mostra. Ó como que é o negócio. Ó, sumiu, né? E se desapareceu. Ó lá. Como se alguém estivesse... Ó lá, ó lá. Viu só? Quando ele passa a mão, como volta, é a correção da lente. Não tem nada demais. Isso aqui não tem absolutamente nada demais. Ela realmente corrige porque a mão dele passou na frente. Ela corrige. Aí o volta a aparecer porque ele pôs a mão? Não. Isso é uma imagem gerada eletronicamente pelo sensor de captura. Só isso. Só que a lente tenta ajustar e some. Quando ele põe a mão, a lente perde o ajuste e mostra de novo. Não tem nada demais. Porque se fosse uma câmera num tripé paradinha e a imagem fosse, voltasse, mesmo assim poderia ser correção da lente. Mas aí seria mais difícil. Né? agora aqui com o movimento passando a mão, você vê a correção da lente. Deixa eu deixar claro. O software da câmera, da câmera não, só um celular, né? O software de câmera do celular faz essa correção. Ele quer eliminar essa mancha. Ele quer eliminar, automático. Só que aí a hora que o cara põe o braço na frente, a câmera perde o ajuste da lente e mostra de novo. Tem nada demais. Vocês vão ver que vai aparecer uma mancha aqui em cima que é uma mancha que aparece na captura do sensor. E aí a lente tenta corrigir de novo. Ó lá, ó lá. Vocês estão vendo que tudo isso aqui interfere nisso aqui, ó. Mesmo não estando ligado, há uma interferência. Por quê? Porque é o ajuste da lente. Ó lá. Entende o movimento. Tá vendo? Ó lá. Não tem nada, gente. Pode ser que tenha espíritos nesse lugar. Claro que pode. Isso é óbvio. Mas isso aqui não tem nada. Nada a ver. Nada a ver. Pode ser uma pareidolia, mas está muito cañón, hein? A ver, Lick, tu pergunta o que você quer saber. Ó lá, ó lá, ó lá. Eres... Ó lá, ó. Agora já estragou. Ó aí, cabrudo, você vê meu filme. Tá vendo? É uma correção da câmera. Não tem nada demais. Onde estás? Mano, quem sabe? Ó lá. Ah, aqui. É uma mancha no vidro. É uma sujeira. Mano, quer enganar os outros, cara. Você é louco. É uma mancha no vidro. O espelho. O espelho está sujo. O espelho está sujo, ó. Em três. Aí, como mudou a luz do ambiente com a luz azul, o sensor tem dificuldade de ajustar o foco. Isso é normal. Novos. Ó. Cobrô. Ó. Que morro. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa E daí que o cara morreu aí? Gente, tem que estudar, não adianta. Não adianta achismo, tirar do, né? Ah, eu acho tirando daquele lugar. Não, gente, tem que ter isso tudo, pô. Quem disse que o espírito tá aí? Quem falou que porque ele morreu, ele vai ficar aí pra eternidade? Tem lógica. Às vezes ele já foi, já vazou, não tem nada. Tem espíritos normais vagando, mas o cara que eles estão falando ali, ah, nem tá ali. Esses barulhos aí, alguém fazendo, não tem nada disso não. Eles ficam delirando, olhando pro espelho, cheio de mancha, falando que, nossa. Desnecessário total. Olha lá, dependendo do jeito que ela olha, ela tá vendo. Tá vendo mancha, sujeira no espelho. Olha lá. As manchas que tem no espelho, as manchas que tem no espelho... Quer ver? Deixa eu sair dessa... Aí está... Para o cabelo e o corpo... Gente, o ajuste de lente que tem a câmera, Aliado com pouca iluminação, Com uma luz vermelha e várias manchas no espelho, Pô, você não precisa nem ser... Não precisa nem usar 20% da capacidade mental Para saber que, meu, eles estão interagindo com as manchas no espelho E a... E o que a lente tenta ajustar, porque a lente tá tentando tirar, eliminar Para a lente, isso é um ruído, e ela tenta eliminar E ela vai tentar ajustar, e vai ficar aparecendo Pronto, o espírito ou o demônio tá preso no espelho Ah, pelo amor de Deus Eles devem ter levado esse espelho, nem aí não tava Você acha que tá tudo saqueado, não tem nada aí, vai ficar um espelho aí? Agora estão vendo uma caveira, daqui a pouco vão ver Uma girafa, um descovador Se move porque a lente tá tentando ajustar uma mancha no espelho Tem mancha no espelho, quando eles pegaram o espelho tá tudo manchado, escorrido Aí, plasmaram Pronto, ó, tá fazendo o rosto do pânico Ah, para Com um ritual, plasmaram a ela aí Ahorita, nem sequer necessitamos fazer outro ritual Por isso que eu falei, e se eles não levaram esse espelho Aí faz essas manchas de escorrido aí, pronto Oye Se nos levamos esse espelho para a colección com ela Ah, então o espelho te lo revelamos, não tem problema Oye, eu não posso? Ah, pelo amor de Deus, né? Ô Machado, ajuda nós Machado, ajuda nós Esse EVP lindo que os caras pegou aqui Machado é adorar, peguei esse EVP Que foi isso? Que foi isso? É umенным Como que ele vai conhecer? Olá? 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 É, galera, é isso aí É muita conversa Pra boi dormir isso aí, pelo amor de Deus Ele tudo manchado Para aqui, quer enganar quem Isso aí é Regulagem de lente E sensor de E sensor da câmera Não tem nada demais não, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo internacional Estamos rodando o mundo E só vendo Quanta fraude existe no mundo Beleza? É isso aí, galera Se você não esquece de se inscrever Não esquece de dar um like E é isso aí, segue no Instagram, beleza? Até o próximo vídeo, falou, fui!